A gente já ouviu muito falar que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas será que realmente essa frase ou esse ditado é verdadeiro? Cabo Vanderleia, não se mete a colher ou ao contrário? Então, esse ditado popular já caiu por terra há muito tempo, então, assim, briga de marido e mulher, todo mundo deve meter a colher, sim. Esse problema não é um problema só de segurança pública, ele é um problema de todos. Briga de marido e mulher, ele é um problema da sociedade, ele gera muitos conflitos, ele gera muita coisa em toda a sociedade, então, ouviu uma briga de marido e mulher, ouviu os vizinhos brigando, acione a polícia militar, ligue o 90, acione que a guarnição vai até o local, pode chegar lá, essa mulher pode até negar. Se ela não tiver uma lesão aparente, não tem como a guarnição conduzir e registrar o BO, só se não for da vontade dela. Mas, pelo menos, aquele agressor vai ter aquela noção, assim, alguém está ouvindo o que eu estou fazendo, né? Alguém ligou para a polícia, então, peraí, eu acho que eu tenho que mudar esse meu comportamento. Ou, às vezes, a mulher vai ver, assim, também, nossa, né? Tem alguém querendo me proteger. Então, eu vou sim contar para a polícia o que está acontecendo. Então, ouviu a briga de marido e mulher, tem que meter a colher, sim. E, às vezes, o vizinho liga e ele fica com aquela sensação de que, ah, mas a polícia veio aqui e não fez nada, porque a polícia vai e, às vezes, a mulher nega. Naquele momento, ainda ela não está decidida a realizar e formalizar uma denúncia e solicitar uma medida protetiva. Mas, é sempre importante ligar para que o agressor tenha essa percepção de que, olha, os vizinhos estão ouvindo, os vizinhos estão atentos. Às vezes, a polícia vai chegar aqui e vai pegar eu agredindo ela. Então, ele vai recuar. E, também, assim, ah, ouviu a briga. Se conseguir, né, gravar, conseguir fazer um vídeo, também tem como ir lá na delegacia e formalizar uma denúncia. Falar, ah, eu sei que minha vizinha sofre violência doméstica, eu consegui gravar um áudio, eu consegui fazer um vídeo. E o agressor e a vítima vão ser intimados para dar o depoimento deles lá na delegacia. Então, assim, briga de marido e mulher, nós temos, sim, que meter a colher. Para que depois não aconteça algo grave, né, algo mais grave com essa mulher e você ficar com aquela sensação de que, nossa, eu ouvi, não fiz nada, né. Então, tem que meter a colher, sim. Na sua opinião, Cabo Vanderleia, o que leva a mulher a aceitar e, às vezes, até faltar com a verdade, com a guarnição, quando ela chega no determinado local que há denúncias? Será que é por medo, Cabo? Na maioria das vezes é o medo. O medo impede essa mulher de formalizar a denúncia. Esse agressor faz diversas ameaças para ela. Se você me denunciar, eu te mato. Se você me denunciar, eu vou matar os filhos. E, se você me denunciar, eu mato a família inteira e eu me mato. Então, ela tem medo de denunciar. Ela tem medo que ele cumpra com as ameaças. Então, na maioria das vezes, é o medo que faz com que essa mulher não denuncie. E tem outros motivos também, são muitos outros motivos. Muitas vezes, essa mulher não trabalha. Ela é dependente financeiramente desse homem. Aí, ela olha, tem três crianças, ela pensa, mas eu vou me separar dele e como eu vou sustentar meus três filhos? Ela pensa, ah, é ruim com ele, mas vai ficar pior sem ele. Então, ela se submete a apanhar. Ela aguenta toda aquela situação por conta da dependência financeira. Muitas vezes, essa mulher tem dependência emocional desse homem. Ele criou essa dependência na cabeça dela. Então, essa mulher sofre constantemente violência psicológica. Esse homem consegue aprisionar ela, consegue tornar ela prisioneira da própria mente. Então, essa mulher tem vários fatores que impedem ela de romper o ciclo da violência. Ela demora de identificar que ela está sendo vítima de violência doméstica. Muitas vezes, a mulher só identifica quando acontece o episódio da agressão física. E eu queria deixar bem claro para as pessoas que violência doméstica não é apenas a agressão física. A violência doméstica é compreendida em cinco modalidades. É violência psicológica, é violência patrimonial, violência moral, violência sexual e violência física. Então, essa mulher só entende que ela está sendo vítima quando ela sofre o episódio da agressão. Ela já passou por todas as outras violências, mas ela só entende quando acontece o episódio da agressão. E, quando acontece o episódio da agressão, ela lembra da ameaça que ele fez lá no começo. Ele falou que, se eu denunciasse, ele iria me matar. Então, eu não tenho coragem de denunciar. Então, essa mulher, por muitas vezes, não rompe o ciclo da violência por causa do medo, ou por causa da dependência financeira, ou da dependência emocional. A vergonha, ela tem vergonha de denunciar. É o pai dos filhos dela. Como ela vai denunciar o pai dos filhos dela? Então, são muitos fatores que fazem com que essa mulher tenha esse bloqueio, que ela não consiga formalizar a denúncia e romper o ciclo e solicitar a medida protetiva. Para ela entender que, assim, ele me ameaçou, mas a lei está proibindo ele de aproximar de mim. A medida protetiva proíbe ele de se aproximar de mim. Então, ele não vai me fazer mal. Mas ela tem medo. A medida protetiva, por si só, não vai proteger ela. E aí é onde existe o papel da polícia militar, que é para fazer com que esse agressor cumpra o que está naquela medida protetiva. É onde entra a polícia militar, para tentar ajudar essa mulher a romper com a barreira do medo, mostrar para ela, olha, você não está sozinha. Nós estamos aqui com você. Nós vamos fazer o possível e o impossível para te manter segura. Então, na maioria das vezes, o que impede, o que impera, impera, na maioria das vezes, é o medo. A gente percebe que muitas mulheres, ela pensa nas consequências que pode gerar ao agressor, o medo de, muitas das vezes, não conseguir se manter financeiramente em relação aos filhos. Às vezes, ah, não vou denunciar o pai do meu filho. Mas a gente percebe também que a maioria das vezes, e talvez você que está assistindo o nosso programa, é interessante refletir que o agressor está pouco importando com você. E que você deve, sim, procurar ajuda, não é, Cabo? Sim. A mulher, na maioria das vezes, ela já está ali tão prisioneira da violência psicológica que ela pensa mais nos outros do que nela mesma. Ela pensa nos filhos, que vão crescer sem o pai. Ela pensa no agressor. Ah, se eu denunciar ele, perdeu o emprego. Mas, como você disse, ele não está preocupado com as outras pessoas, ele está preocupado só com ele mesmo. Então, essa mulher, ela precisa entender que ela é importante, que ela merece ser valorizada, que ela merece ser amada e que ela não precisa se sujeitar a nada disso, que ela precisa sair do ciclo da violência. Então, ela deve parar de pensar mais no outro e pensar nela primeiro. Porque, para gostar do outro, para preocupar com o outro, nós temos que nos preocupar primeiro com a gente. Nós precisamos estar bem para pensar nos outros. Então, para essas mulheres, fica esse aviso. Pense primeiro em você, no seu bem-estar, na sua saúde, na sua saúde psicológica, na sua saúde física, para depois se preocupar com o outro. O outro, ele tem que se preocupar com ele mesmo. Se ele está fazendo alguma coisa de errado, quem tem que mudar é ele, não é você. Então, ela precisa pensar nela em primeiro lugar e depois pensar nos outros. No programa de hoje, esse bate-papo muito especial. Aqui ao meu lado, estamos com a Cabo Vanderleia. E eu quero agradecer imensamente aí o 20º Batalhão de Polícia Militar, os tenentes-coronéis aqui da nossa cidade, que prontamente atenderam o nosso pedido. E a Cabo Vanderleia está aqui para conceder essa entrevista importante. Levar informações principalmente a você, mulher, e principalmente aos homens, que infelizmente, gente, alguns casos ocorrem também aqui na cidade de Juína. Existe o homem que ele tem aquele perfil de agressor. E existe a mulher também que às vezes tem aquele perfil de vítima. É interessante a gente entender e procurar conhecer, gente, quem a gente coloca na nossa vida. Cabo Vanderleia tem uma experiência enorme na questão de Maria da Penha. Muitas mulheres procuram a Polícia Militar e buscam orientação da Polícia, o apoio da Polícia. É interessante que as pessoas realmente conheçam quem vai escolher para fazer parte da sua vida, né, Carla? Exatamente. Trabalhando aí nesses três anos, nós já tivemos a oportunidade de atender a mesma pessoa, só trocando de parceiro, né? O agressor, a partir do momento que a vítima rompeu com o ciclo da violência, o que ele faz? Ele busca outra companheira. E com essa outra companheira, ele volta a cometer a violência doméstica. Então, a gente costuma dizer que o agressor, ele tem o perfil de agressor. Ele não vai mudar esse comportamento, ele vai trocar de vítima. E, pensando nisso, é desenvolvido na nossa cidade hoje o Grupo Reflexivo para Homens, que é para tentar reeducar esses homens. Porque, na cabeça deles, a violência doméstica não é um crime. Na cabeça deles, é uma coisa normal. Ele olha para mim e fala, Vanderlei, eu não entendi por que essa mulher me denunciou. Meu pai bate na minha mãe e ela não separou dele até hoje. Eu vi meu avô bater na minha avó e minha avó morreu do lado do meu avô. Então, na cabeça dele, é uma questão cultural. A mulher tem que apanhar do marido e tem que continuar casada. Então, a gente precisa reeducar esses homens. Para mudar essa realidade, eu costumo dizer que nós só iremos mudar através da educação. Nós tentamos fazer a nossa parte realizando palestras educativas nas escolas. Mas e para esse homem que já comete a violência doméstica? Então, para esse homem, existe o Grupo Reflexivo para Homens, para mostrar para ele que esse comportamento que ele tem, se ele acha que é normal, que na sociedade que nós vivemos, ele já é inadequado, esse comportamento. É tão inadequado que é crime. Então, nós precisamos mostrar para esse homem que esse tipo de comportamento não vai mais ser aceito na sociedade que nós vivemos. Então, ele precisa ser reeducado. Então, já vem sendo desenvolvido na nossa cidade esse grupo. E, para as mulheres, também existe o acompanhamento. Lá, através da equipe psicossocial do CREAS, é feito acompanhamento psicológico com essa mulher, para que ela saiba selecionar melhor os seus parceiros, para que ela não seja novamente vítima. Porque o homem que é agressor, ele olha, ele consegue identificar a mulher que ele vai conseguir manipular, que ele vai conseguir manter sob o domínio dele. Então, essa mulher, ela precisa saber identificar esse homem também e se manter afastada dele. Então, nós tentamos, dessa forma, buscar todos os mecanismos para que não seja a mulher novamente revitimizada por outro agressor e para que esse agressor não faça outra mulher de vítima. Então, fica esse alerta para as pessoas também, principalmente para as mulheres. Selecione muito bem, escolha muito bem com quem você vai se relacionar. E aí tem uma frase que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, que é o seguinte, quando você for se relacionar com um homem, primeiro observa como que ele trata a mãe dele. para depois você se envolver com ele, se relacionar. Porque é o modo que ele trata a mãe dele que ele vai tratar você. Então, para as mulheres, fica aí essa orientação. Antes de se envolver, antes de se relacionar com alguém, observa como que esse homem trata as mulheres que estão no entorno dele, a mãe, as avós, as irmãs, as filhas, para depois você se relacionar. Cabo Vanderlei, eu quero agradecer imensamente seu pronto atendimento a estarmos aqui, nesse programa especial, para que nós possamos levar essas informações. E eu tenho certeza absoluta, elas irão acrescentar e muito na vida das pessoas. Principalmente das mulheres e também daqueles homens que, às vezes, acham que a mulher é propriedade particular. E não é. É importante que as mulheres saibam do seu direito, que elas busquem os dispositivos legais e, se precisar, a polícia militar está sempre pronta. Fiquem os microfones para as suas considerações. Então, eu gostaria, mais uma vez, Adoval, de agradecer por essa oportunidade, pelo convite. Sempre que nos convidar, nós estamos à disposição para falar desse assunto que é tão importante, principalmente para as mulheres e também para os homens, que eles precisam saber que existe uma lei de proteção às mulheres. Então, eu gostaria de agradecer aqui e dizer para essas mulheres que elas não se calem, que elas busquem ajuda, que existe uma lei de proteção especial para elas, que elas busquem o conhecimento. Porque o que faz com que essa mulher não rompa com o ciclo da violência também é a falta de conhecimento, muitas vezes. Então, que elas procurem se orientar. O que precisar da polícia militar, o que precisar da patrulha Maria da Penha, eu costumo dizer que as nossas portas estão abertas, podem nos procurar, que nós iremos fazer a orientação. Se precisar, vamos registrar o boletim de ocorrência. Tem os nossos telefones funcionais também, que estão sempre disponíveis, os nossos telefones de emergência. Então, não se calem, denunciem, busquem ajuda. E para esses homens, fica o alerta também, que a polícia militar está atuando, nós estamos de olho. E para as mulheres que têm a medida protetiva, o agressor fique longe, porque nós estamos fiscalizando. e para as mulheres que têm a medida protetiva, e para as mulheres que têm a medida protetiva, Obrigado.